Posto Maria do Céu, que vergonha para a Prefeitura de Aracaju, que vergonha para a Secretaria de Saúde, perdão, para a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aracaju, é um dos postos mais conhecidos, o Posto Celso Daniel, eu corrigindo agora, Posto Celso Daniel. Veja o flagrante de Togo nas Magalhães no Posto Celso Daniel na manhã de hoje, agora. Pense num posto médico que não tem médico, que não tem medicamento e ainda por cima a internet fora do ar. Isso aí gera muita reclamação. Estamos falando aqui do Posto Celso Daniel, no Santa Maria Antiga, terra dura. Agora sim, tá terra dura, dura de se viver, porque nem médico a população tá tendo e resolve botar a boca no trombone aqui no Cidade Alerta. O entendimento tá péssimo, não tem um dentista, a sala do dentista tá desmoronando que não tem dentista e tá uma precariedade absurda. Tô com três meses de gravidez e hoje que eu espero enfrentando uma filha dessa aqui, uma filha dessa grande, nada de ninguém atender, não tem para vencer, não tem nada. Eu vim aqui pegar uma ficha, não sei quantas vezes, é meu jeito, ué. Qual a especialidade? É, artrose. E hoje eu vim pegar aqui, o médico mandou pra emagrecer. E aí? E aí nada, tá sem internet. Tá sem internet. Quando não é uma coisa, é outra. É, e o médico tá lá doido. É, e não resolveu. Tiraram os enfermeiros e não botaram o outro. Uma decepção, o telhado caindo, as luzes, a maioria não funciona, o centro odontológico não funciona. É, o poder público tem que olhar pro pessoal aqui, que tá difícil, tá difícil. Vocês viram quantas reclamações, mas tem mais. Olha só essa placa. Unidade Básica de Saúde, Celso Daniel, tá em reforma. A reforma começou em 19 de 4 de 2018. Era pra terminar em 19 de 10, mas a situação lá dentro é crítica. Eu fui proibido de entrar, a imprensa não pode entrar, mas as pessoas foram lá, fotografaram, e nós vamos mostrar agora as fotos, a situação em que se encontra a parte interna do posto. Eu tô com a Kelly aqui. Kelly, a situação lá dentro tá ruim. Tá ruim mesmo. E, inclusive, o posto já foi dado como pronto, né? E nós não temos um posto pronto aqui. Por isso a nossa revolta, entendeu? A gente quer saber por que não está pronta. A situação lá dentro, é isso mesmo que tá nas fotos aqui? Isso mesmo. Vocês podem mostrar as fotos aí, que é essa situação nua e crua, pra todo mundo ver, entendeu? É caso de fechar mesmo. Não é pra tá funcionando esse posto, é caso de fechar, porque a situação é crítica realmente. Tá bom, muito obrigado. Um posto que estava em reforma, a reforma terminou em 19 de 10, As fotos mostram totalmente o contrário, Gilmar Carvalho. Muito bonitinho aqui fora, deram uma mão de calo aqui fora, mas lá dentro a coisa tá feia. Além de não ter remédio, não tem médico, não tem internet, e a bagaçada é grande lá dentro, Gilmar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Por isso que não deixaram Douglas Magalhães entrar. Tá bom, tá bom.